Isso aí, a máquina, ou com esse material aí para melhorar o estacionamento, isso é uma oferta de André das Máquinas. E também, ajuda ao Santuário Monte da Graça. André, nós muito obrigado, que Nossa Senhora abençoe seu serviço, sua família, e grato por nos ajudar. André das Máquinas André das Máquinas André das Máquinas